Então é isso, meu chat. Estamos aqui de volta com o quadro Por Que Odiamos, um quadro que é um dos favoritos aqui do canal. Hoje a gente vai falar de uma figura que foi muito requisitada, que é o senhor Enéas Carneiro. Aqui na tela vocês podem ver que, no lugar de colocar uma foto dele, eu só coloquei a definição do dicionário da palavra pedante, porque não tem nenhuma razão específica, eu só botei. E hoje, o nosso objetivo aqui não é agradar os fanboys do Enéas, tá? O nosso objetivo não é convencer a direita de que o Enéas era um fascista. Nosso objetivo aqui é tornar o fascismo do Enéas ponto pacífico entre a esquerda. Isso precisa ser ponto pacífico. Porque ele tem um discurso um pouco nacional-desenvolvimentista, ele às vezes acaba iludindo algumas pessoas da própria esquerda. Então o nosso objetivo aqui é fazer com que isso não seja mais um debate tão aberto. E como a gente vai fazer isso? Trazendo evidências. Só queria reiterar que o roteiro foi escrito pela Suede Carvalho por mim, e o Comunin já ajudou com as pesquisas em vídeo, porque tem muito material audiovisual do Enéas. E caso vocês sejam de gerações mais recentes, o Enéas é um cara que marcou muito a minha geração. Porque ele era uma figura quase folclórica. Ele era um cara meio estriônico, que tinha uns métodos meio estranhos de propaganda e tal. E ele tem voltado um pouco porque a extrema direita voltou a ser organizada e tá reabilitando ele. Então por isso que a gente precisa falar dele agora, nesse momento. E a prova disso é só de eu fazer esse vídeo, gente, deem uma olhada nos comentários do YouTube agora. Vai ter uma pancada de fanboy do Enéas me xingando. E novamente, meu objetivo não é agradar essa galera. Essa galera já tá perdida. Vocês já estão convencidos de que o Enéas é o melhor presidente da galáxia, tá ligado? Meu objetivo é convencer as pessoas através de evidências que ainda tem algum tipo de dúvida. Tá? Essas pessoas que interessam pra esse vídeo. Caso seja o seu primeiro porquê de nós temos um momento aqui no começo que é o momento apreciação de clássicos. Momento no qual a gente vai ver alguns vídeos clássicos. Só que no caso do Enéas eu fiquei um pouco na dúvida. Por quê? Porque o Enéas tem muito vídeo. E eu vou usar muito o vídeo do Enéas pra mostrar as evidências do que eu tô querendo dizer. Então eu fiquei com dificuldade de escolher os vídeos pro começo aqui do momento apreciação. Momento patuscada. A gente pode batizar graças ao Collor, né? Só que eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Por que que eu escolhi esse vídeo aqui? Gente, se você não tá afim de assistir um vídeo longo não tá com paciência não tem saco pro Enéas a tese desse vídeo é de que o Enéas é fascista. Tá com preguiça? Só assiste esse vídeo aqui. Tá? Esse é o único vídeo que você precisa. Beleza? Essa imprensa podre que defende interesses exclusos antinacionais chamou-me de nazista e fascista porque eu luto a favor da minha pátria porque eu defendo a ordem a disciplina o respeito aos símbolos nacionais as forças armadas os valores cristãos que são universais enfim porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. é por isso que a imprensa me ataca porque ela tem medo ela tem medo da verdade meu nome é Enéas posso encerrar live? o que vocês acham chat? tá de bom tamanho ou vocês não estão convencidos ainda? assim é o Enéas pelo menos era uma pessoa bastante clara isso é uma coisa que não dá pra negar o Enéas ele conseguiu descrever fascismo com uma precisão incrível assim e reparem que ele falou só um detalhe né ele falou valores cristãos ele não falou nem cristianismo tá valores cristãos então pra vocês que são de esquerda aí no chat vocês já estão entendendo onde eu quero chegar né e aí pra continuar só no bloco apreciação vamos ver um vídeo que é um grande clássico do Enéas aqui que é esse aqui ó Enéas corrigindo placa na rua já vira esse clássico gente? as placas a dúvida continua qual é a formação? e agora continuando continuamos descendo a avenida Nossa Senhora Copacabana quase em frente ao Copacabana Palace e a placa agora se apresenta terrível observem três erros numa abreviatura que devia ser feita com uma letra só o H está com letra maiúscula existe a letra S e o ponto o H não devia ser maiúsculo não devia haver S nem o ponto três erros numa abreviatura de uma letra só olha o absurdo cara fala é um vídeo de 22 minutos e 42 segundos só disso do cara andando na rua corrigindo placa realmente o herói da nação o cara que ia salvar a pátria travando as lutas que importavam intancável as placas mano então é pedante pessoa que exibe conhecimentos que não possui pessoa que tem de exaltar conhecimentos ou qualidades superiores aos que realmente possui quem tem comportamentos e atitudes forçados quem usa da boa fé de alguém para obter dessa pessoa vantagem charlatão característica do que ou de quem ostenta certa cultura ou erudição sinônimos presunçoso pretencioso entufado presumido fato altivo amaneirado arrogante imodesto jactancioso orgulhoso soberbo ufano vaidoso por que que eu to lendo isso por nada não nenhuma razão nenhuma razão e aí só pra encerrar lembra que eu falei que isso precisa virar ponto pacífico entre a esquerda eu vou mostrar um vídeo que não particularmente representa a esquerda mas que é já uma coisa que é um pequeno alerta assim né manda a próxima aí ó essa aqui é meio grandinha mas eu vou lendo pausado aqui vamos ver faz um resumo aí basicamente ele ta pedindo a opinião do do Ciro sobre o Enéas mas eu vou ler a mensagem sobre o Enéas é olha que alegria minha eu fui colega do Enéas no deputado e o Enéas nunca foi entendido pelo povo brasileiro porque ele não tinha tempo de TV e ele tinha aquela capacidade absolutamente extraordinária mas ficou pitoresca ficou engraçada risível de falar um milhão de coisas em 10 segundos bl 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 não é Enéas e tal não sei se todo mundo lembra disso eu lembro mas o Enéas era uma figuraça era um cardiologista muito inteligente um estudioso das questões do Brasil e nós fomos colega deputado ele morreu ali meu colega ele morreu do coração e ele era uma pessoa que tinha algumas características que hoje você chamaria de direita mas que é preciso rever porque ele era um nacionalista eu também sou ele era a favor da bomba atômica eu não sou nós já conversamos sobre isso mas ele tinha a razão de ser que era essa que você deu era a capacidade de soazória que o Brasil deveria ter se permitido ter para se impor no conceito das nações e tal e eu compreendo o argumento mas discordo e tal mas era um patriota eu tinha assim pesa, mede eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitável ele era físico também ele era estudioso compulsivo era um intelectual monstruoso era um cara extremamente inteligente e tal e pitoresco e as pessoas nunca conheceram esse lado intelectual só fisicardiologista de primeira com livro escrito e tudo pode crer pode crer não, tô ligado tô ligado é que ele usava gente, isso aqui não pode, tá? isso aqui não é aceitável esse tipo de ele tem que ser revisto tem que ver tá? isso aqui é uma coisa que a gente tá vendo hoje em dia o Enéas tá sendo reabilitado pela direita e tá sendo relativizado por outras pessoas também não vou chamar o Ciro de esquerda me recuso ele não morreu do coração o Ciro errou mas depois a gente entra nesse mérito então vamos lá, gente eu acho que muita gente já tá satisfeito com esse vídeo aqui porque esse vídeo aqui é tipo o Enéas resumido em pouquíssimo tempo agora vamos se aprofundar aqui na questão vamos lá vamos dar um breve panorama histórico a gente precisa entender onde o Brasil tava quando surge o Enéas então caso vocês não saibam eu tenho um vídeo bastante extenso sobre o integralismo que é um estudo de casos sobre o fascismo brasileiro e é também um estudo de casos sobre o fenômeno fascista então se você quer entender melhor o que é fascismo que configura fenômeno fascista eu recomendo assistir o vídeo do integralismo porque eu optei por não fazer a mesma coisa nesse vídeo pra não ficar repetitivo então no vídeo sobre o integralismo de maneira mais aprofundada eu digo que depois da derrota do nazifascismo os movimentos fascistas ao redor do mundo começaram a se reconfigurar por quê? porque se autodeclarar fascista ou ser semelhante ao fascismo começou a pegar um pouco mal então aqui nós temos na esquerda o Sigma com a Nauê do integralismo com a camisa verde que é muito reminiscente ao fascismo e depois eles mudam o nome pra partido de representação popular PRP com o sino de prata então eles fazem um rebranding eles mudam o nome por quê? porque o Brasil tinha lutado contra os fascistas na Itália então voltar da guerra com a derrota do fascismo depois do fascismo ter virado um adjetivo pejorativo ter sido jogado na lata do lixo da história não era legal era sinônimo de autoritário de violento de repressivo de intolerante de racista então depois disso o que era fascista virou conservador virou tradicionalista virou religioso fundamentalista religioso né e o que aconteceu muito foi não só se fundaram outros movimentos com outros nomes mas os egressos do fascismo começaram a entrar em partidos de aluguel ou chamados partidos pega tudo no pós-guerra pra tentar direitizar a linha desses partidos e por que que isso foi possível por que que um monte de gente vinculada ao fascismo histórico conseguiu ter um pós-vida depois da guerra mesmo tendo sido fascistas por causa disso aqui esse aqui é o Joseph McCarthy que batizou uma coisa chamada de macartismo por conta da guerra fria e por conta da chamada caça às bruxas comunista a burguesia se alinhava com qualquer um que era anticomunista qualquer um e os fascistas tem como um dos seus pilares o anticomunismo então essas pessoas que anteriormente eram vinculadas ao fascismo começaram a ser absorvidas pelo anticomunismo da guerra fria dá uma olhada aí organização do partido comunista fevereiro de 1950 esse aqui é o Joseph McCarthy caça às bruxas mesmo caça às bruxas então isso conseguiu vestir essa máscara de não eles estão lutando pela pátria mesmo que eles historicamente estivessem vinculados ao fascismo histórico né então essa luta contra o socialismo abriu esse espaço beleza só dando um exemplo histórico aqui no Brasil eu falo sobre isso no vídeo do integralismo também o Plínio Salgado é um excelente exemplo o Plínio Salgado foi apoiador do golpe de 64 foi absorvido pela ditadura entrou na arena e virou um dos grandes ideólogos da ditadura da linha dura inclusive por quê? porque ele combatia o perigo vermelho o que acontece nessa época é que o fascismo ele não vai embora mas ele não vira ele não consegue se reconfigurar como um movimento de massas ele vira mais uma coisa subalterna uma coisa secundária uma coisa de segundo plano mas ele ainda está lá porque se existe capitalismo existe fascismo as duas coisas estão sempre juntas quando o fascismo consegue se configurar como um fenômeno de massas que é o que ele pretende aí sim aí é o fenômeno que a gente vê com o Bolsonaro por exemplo e que a gente viu com a Itália beleza? então o que muda tudo? acabei de falar que não tinha papel hegemônico o que muda absolutamente tudo na história da humanidade um segundo de silêncio pela nossa ex nossa ex caiu nossa ex União Soviética aqui pra lembrar que o Soviet Supremo foi bombardeado num golpe de estado com tanque na rua tá vendo ali atrás o Soviet Supremo bombardeado nunca se esqueçam disso e depois do fim da União Soviética as coisas mudam o Bloco do Leste vai caindo e dentro desses países do Bloco do Leste começa a surgir movimentos avessos ao socialismo ultranacionalistas chauvinistas e que buscavam uma identidade anterior ao período socialista então eles começaram a retomar esses movimentos e o Bloco do Leste quando ele cai ele vira um verdadeiro ninho de fascistas também fazendo referência a um outro vídeo que eu já fiz o meu vídeo sobre o Euromaidan na Ucrânia eu falo um pouco desse período inclusive depois que a Ucrânia sai da União Soviética eles fundam o Partido Social Nacional da Ucrânia Partido Social Nacional da Ucrânia gente vocês estão entendendo onde esse nome quer chegar? é o Partido Nazista esse partido existe até hoje só que agora ele chama Svoboda mas é o mesmo partido os cara nem disfarça e começou também a se reabilitar figuras da época do nazismo e do fascismo tipo o Stepan Bandeira que é um cara que a gente falou no caso da Ucrânia então Polônia Ucrânia Hungria a própria Rússia começam a gestar fenômenos fascistas e o fascismo começa a se tornar relevante em alguns lugares hegemônico aqui nós temos um mapa dos movimentos fascistas que pipocaram aqui na Europa isso aqui é contemporâneo inclusive no caso do Brasil o nosso fascismo foi muito absorvido pela ditadura muitos fascistas entraram na arena colaboraram com a linha dura o próprio Prínio Salgado foi responsável pelo currículo das escolas e esse período ele acaba em 85 mas oficialmente ele acaba depois da Constituição de 88 e aí o que acontece se no mundo todo com o fim do Bloco do Leste o fascismo estava sendo reabilitado e às vezes se tornando hegemônico como é que foi no Brasil o fim do Bloco do Leste da União Soviética afetou o Brasil e o fim da ditadura afetou o Brasil como porque pensem a Europa estava saindo a Europa do Leste estava saindo de um período socialista entrando no fascista e nós estávamos saindo de uma ditadura militar entrando aonde aqui no Brasil a coisa não foi tão fácil de entender e é isso que a gente vai explicar e é esse o contexto que o Enéa surge e para algumas pessoas que já conhecem um pouco mais a trajetória dele acho que vocês estão conseguindo já unir as peças na cabeça de vocês de por que ele era como ele era vamos lá a direita se reorganiza no Brasil então nós temos aqui a memória da ditadura tá primeiro de tudo gente o Brasil não puniu os responsáveis pela ditadura não puniu tá inclusive depois da ditadura muitos tiveram o direito de participar da vida política inclusive um dos caras vinculados a isso é um tal Jair Biruleibe que eu não sei se vocês conhecem tá e aí a pergunta que fica é como que a gente reestrutura as ideias da direita com a memória da ditadura militar muito viva na cabeça das pessoas como é aí que tá em 1986 um ano depois do fim da ditadura foi feita uma pesquisa com os deputados constituintes e só 6% dos deputados responderam que eram de direita é nesse momento gente que surge a ideia de centrão as pessoas começaram a se definir como centro nessa época porque ser de direita não era mais negócio na década de 90 se assumir de direita não era negócio e não era negócio por outras razões houve uma tentativa de reabilitar o fascismo brasileiro nessa época o cara da esquerda por exemplo é o Anésio Lara de Campos Jr eu falo sobre ele no vídeo do integralismo é o cara que fala que câmara de gás era pra matar piolho esse cara tentou refundar o integralismo ele não tá só segurando aquele livrinho da suástica ali à toa ele era um hitlerista esse cara ele foi um dos que tentou fundar e não conseguiu outro partido que tentou ser fundado foi literalmente o Partido Nacional Socialista Brasileiro os caras real tentaram refundar o Partido Nazi no Brasil e não funcionou também nesse período nós tivemos o surgimento dos carecas do ABC cujo logo eu tirei da página do Facebook deles que tá viva até agora os carecas do ABC começaram a fazer ataques no ABC esses ataques começaram a ser denunciados pela mídia e aí teve uma baixa a galera alinhada com o nazifascismo começou a não se manifestar publicamente tanto então isso tudo foi minando a ideia de se declarar de direita mas não de ser mas de se declarar de direita beleza? então a gente pode dizer que entre 85 e 2004 que é quando o integralismo volta de verdade nós temos um vácuo da extrema direita um período de baixa de reorganização fim da ditadura e memória viva das pessoas tentativa frustrada de refundar movimentos fascistas e ataques nas ruas que repercutiram muito mal nós temos tudo isso só que a conjuntura no mundo não era nada favorável nada, nada, nada favorável então vamos lá vamos falar de porque que surge então um partido fascista que é o PRONA por que que surge esse PRONA nesse momento se eu falei que a cena era tão desfavorável gente, fascista é mestre em rebranding os caras mudam de nome o tempo todo lembra que eu falei que o integralismo mudou pra PRP depois eles viraram cruzada da renovação nacional movimento nacional de apoio a fundação Plínio Salgado associação cívoco-cultural miruano associação brasileira de cultura associação Plínio Salgado muda de nome tá ruim, muda de novo tá ruim, muda mais uma vez mas preservando a ideia é isso eles fazem isso nesse momento surge o partido da reedificação da ordem nacional se vocês estão familiarizados com o que é fascismo prestem atenção nesse nome partido da reedificação da ordem nacional é fundado em 89 por um médico chamado Enes Carneiro na conjuntura de fim da ditadura mas de fim da União Soviética não era negócio se declarar fascista no Brasil mas era muito negócio se declarar fascista na Europa o Prona surge bem na medianeira entre essas coisas surge bem no meião surge bem na mediana eu quis dizer e o Prona gente vira o repositório de fascistas brasileiros nessa época eu já usei essa imagem no vídeo do integralismo mas ó nós temos aqui um candidato do Prona aqui atrás tá bem difícil de ver mas tem um sigma integralista os integralistas começam a migrar pra dentro do Prona assim como outros fascistas então nesse vácuo de baixa do movimento fascista brasileiro o Prona vira quem absorve essas pessoas sacou? isso vai mais ou menos como eu falei até 2004 quando o Prona começa a minguar e quando outros movimentos começam a se reerguer agora a gente tá em outra cena o que o Prona pregava como seus ideais só de de maneira rápida era um partido ufanista ultranacionalista chauvinista militarista e principalmente com um altíssimo culto de personalidade em torno da figura do Enéas muito parecido com a ação integralista que era tudo isso com um culto de personalidade em torno do Plínio Salgado tanto que depois que o Plínio morre eles ficam sem saber o que fazer aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o Enéas e novamente reiterando a ideia do nome partido de reedificação da ordem nacional reedificação pressupõe que eles querem reconstruir uma ordem que havia sido perdida gente todas as vezes que um fascista falar que bom mesmo era no passado desafiem ele a te falar quando no passado no caso do Brasil eles não vão conseguir encontrar tá eu quero que esses caras apontem quando no Brasil tinha ordem nos Estados Unidos mesma coisa quando que tinha o cara quer reedificar o que o império a república velha o estado novo a ditadura e aí o que que eles diziam que tinha arruinado essa ordem do passado porque o Brasil tá sendo controlado por corruptos por incompetentes por pessoas sem respeito à pátria porque os jovens não respeitam mais a autoridade não amam mais o país vocês já ouviram essa retórica em algum lugar então pro Enéas e pro Prona que é basicamente a mesma coisa o problema do país é de ordem moral e não só moral é de ordem intelectual o Brasil não vai pra frente porque as pessoas são burras e porque as pessoas são imorais isso aqui é marca fundamental do fascismo a gente sempre fala que eles desviam o foco da causa real desviam o foco da verdadeira raiz do problema nós comunistas sabemos muito bem a raiz do problema não é nem moral tampouco intelectual só que tem uma outra coisa gente se você procurar Prona no Google você vai achar isso aqui Prona é o nome de uma manobra médica é uma manobra pra ajudar na oxigenação a metáfora era que o Prona ia ajudar o Brasil a voltar a respirar e blá 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 e aí a questão é gente o Enés era médico e ele fazia questão de que você soubesse que ele era médico ele vai te falar que ele é médico quantas vezes ele puder te falar que ele é médico e aí vamos falar da figura falar do Prona e falar do Enés é quase a mesma coisa mas vamos falar especificamente do Enés o Enés era o líder máximo do partido não tinha nem conversa culto de personalidade era uma marca forte do Prona o Enés nasce em 1938 no Acre depois ele muda pra Belém depois ele muda pro Rio o Enés nasceu pobre ele nasceu verdadeiramente pobre e ele vai usar muito isso como um artifício retórico primeira coisa o Enés era militar gente o Enés fez escola de sargentos do exército então é na escola militar que ele começa a ter esse apreço pela ordem pela hierarquia pela autoridade e pela ditadura mas a gente vai falar disso daqui a pouco então antes de ser médico o Enés era militar e isso também explica o militarismo do Prona mas aí depois ele vai estudar medicina no Rio de Janeiro e ele se torna presidente da sociedade de cardiologia do Rio o que que acontece o Enés começa a ter uma influência política muito grande sobre estudantes e médicos que como vocês sabem é uma classe é uma profissão brasileira que é muito elitizada no Brasil se tem a ideia de que um médico necessariamente é um grande intelectual é uma pessoa esforçada é uma pessoa altruísta é uma pessoa que é um gênio é uma classe apartada de pessoas elevadas o Enés vestia essa roupa e cooptava outras pessoas que também se enxergavam dessa forma então eu achei o currículo do Enés aqui isso aqui é documento primário tá esse aqui é o currículo do Enés médico na empresa medicina doutor na empresa médico médico na empresa medicina trabalhou como clínica médica na Santa Casa estudou medicina na instituição Unimar estudou medicina na instituição medicina esse aqui é documento tá isso é é fonte histórica isso aqui médico e para demonstrar para vocês como o Enés influenciou a classe médica e a classe médica apoiou muito o PRONA dá uma olhada aqui comissão nacional provisória do PRONA quando ele foi fundado médico 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 médica sacou? olha aqui tem as profissões a maior é médico tem 15 do lar também tem bastante a gente vai falar disso daqui a pouquinho então parte do pedantismo da arrogância da visão tecnicista da visão de superioridade intelectual vem da formação médica do Enés vem da ideia que a medicina brasileira tem de compor uma classe superior mas na verdade gente o médico não é necessariamente um intelectual a pandemia provou isso a pandemia mostrou que tem muito médico que é um completo idiota médico é elitista médico é elitista medicina é muito inacessível no Brasil então as pessoas que tem a capacidade de estudar medicina tem um recorte de classe muito específico quantas pessoas podem pagar uma bica para estudar em uma particular quantas pessoas podem ficar 5, 6 anos estudando em um cursinho então é isso não tem nada a ver com intelecto tem a ver com classe e aí vamos lá do mesmo jeito que o nome do partido era Prona o Enés fazia referências médicas porque ele era médico na empresa medicina ele era doutor na empresa médico o tempo todo ele quer que você entenda que ele é médico na empresa medicina e que ele é muito inteligente porque medicina na empresa doutor olha como era o programa do Prona sociedade brasileira está doente padece de um quadro de atetose expressão que traduz em linguagem médica uma certa forma de incoordenação motora o médico deve ter a sua imagem profissional reestabelecida na sociedade nela cada cidadão dele depende desde o seu nascimento até o momento em que se despedir do mundo necessita do último documento que vem necessariamente assinado por um médico o atestado de óbito gente puta merda chato pra caralho o cara é aquele médico falando vocês não precisam eu não preciso de vocês vocês precisam de mim e dá pra você falar isso aqui de qualquer profissão desde que você nasce até quando você morre você veste roupas a costureira o costureiro são as pessoas mais importantes você morre vestido e nasce vestido ah você nasce num prédio e morre num prédio pedreiro vai se fuder velho e assim o tanto de analogia is my passion que o Enes faz com medicina eu quero morrer toda vez que eu vejo tem uma parte de uma entrevista que eu vi eu não separei pra vocês por isso que eu vou falar agora que ele fala eu vou ser claro que nem um líquido medular de alguém que não tem de alguém que não tem meningite para mano para com essa porra que negócio insuportável o Enes é aquele moleque pedante da tua faculdade de humanas que quando ele levanta a mão ele fala ah professor não é uma pergunta é só um comentário mesmo e ele deixa toda a sala em cárcere ouvindo ele falar do que ele pesquisou na semana passada porque ele leu Giovanni Arrigh isso foi muito específico é porque eu dei um exemplo real mas enfim não citarei nomes aqui é isso a pessoa pegou a frase aí claro como licor de quem não tem meningite séptica para mano para só para o Enes ele trazia não só essa imagem de intelectual mas de desprendido de sacrificado de patriota e de excepcional inteligência e ele dizia que ele tinha que ser o presidente porque ele era o mais preparado a gente falou muita coisa aqui do Enes vamos demonstrar gente agora é o grosso da live agora eu vou só mostrar o Enes defendendo os pontos dele eu vou separar o programa do Prona e do Enes que é indiferente uma coisa da outra em temas e a gente vai evidenciar esses temas então programa ideológico em 89 o Enes se lança como candidato e ele faz a famosa propaganda de 15 segundos dele então vamos ver a primeiríssima que ele lança na TV só para vocês entenderem o formato sou professor de cardiologia registrei no segundo ofício em Brasília um documento afirmando o que se não for eleito não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder nunca fui não sou e não serei político profissional meu nome é Enes esse é o primeiríssimo programa só uma observação aqui o Enes falou eu não sei não sou político não me candidatarei não sei o que ele se elegeu deputado depois então ele fala isso várias vezes nessa campanha que ele nunca se candidataria a outro cargo ele se candidatou e se elegeu então hipocrisia que vai ser uma coisa hipocratismo hipocondria hipodermia tá bom ele é mediciner de carreira sim ele é mediciner na empresa medicina então o Enes ele se candidata dentre 22 candidatos tá a eleição bem bizarra que aconteceu em 89 que ganhou o Collor inclusive e ele tinha esse jeito meio de ficar gritando de sempre terminar com o meu nome é Enes era um cara meio pitoresco assim e aí vamos a alguns pontos do programa dele e aí o que eu vou fazer agora gente é misturar um pouco o programa de 89 com o de 94 com o de 98 pra gente entender melhor os pontos dele tá ele muda um pouquinho ele vai se radicalizando com o tempo vamos lá primeiro ponto apelo à ordem à disciplina e idealização do passado manifesto de fundação do Prona aqui o mesmo que tem o médico na empresa medicina lá o país vem mergulhando na última década em um processo de indefinição política onde é notória a ausência de autoridade em tudo aquilo que se faz ou se planeja fazer ausência de autoridade então nós temos aqui um panorama de declínio e a causa do declínio é a ausência de autoridade entenderam? então esse manifesto ele traz alguns pontos que a gente vai trazer mas eu vou complementar com vídeos eu sempre tentei trazer dois pra não parecer casos isolados eu acho que eu achei dois de todos se foram poucos que eu não achei dois mas vamos lá gente eu só quero reiterar que eu acho esse final maravilhoso ninguém aguenta mais o meu nome é Enéas ninguém aguenta mais o meu nome é Enéas de fato eu concordo com ele eu realmente não aguento mais mas novamente surge comigo o que ele falou surge comigo uma nova política e ele vai restaurar a ordem tá ninguém aguenta mais o meu nome é Enéas mas vamos pro próximo só pra reiterar o que eu tô falando aqui o seu partido tem o nome pra quem não sabe o partido o PRONA tem o nome de partido da retificação reedificação da reedificação da ordem nacional o senhor é mensageiro dessa nova ordem inteligentemente ou de alguma nova ordem inteligentemente o nome do senhor é Antônio Térez o senhor Antônio perdoe-me eu não gravei o senhor Antônio Térez inteligentemente lança para um grupo dos telespectadores que conhecem bem história a seguinte tese nova ordem é o nome do império nazista voltou a tese e nova ordem também é o que pretende o grupo hegemônico do mundo que tem também uma nova ordem não mas não é reedificação da ordem então é uma nova ordem se o senhor quiser que a gente fique discutindo questões dessa natureza quer dizer do vernáculo quando eu quis dizer reedificar não é nada novo é trazer o que já existia posso explicar? reedificar é edificar de novo é trazer a escola pública que já existiu a escola séria a escola onde o professor era respeitado o professor ensinava e o aluno aprendia e não é esse fase de conta de hoje em que não há compromisso o professor diz não nós estamos aqui para debater e um sentam-se em torno de uma mesa e todos debatem bom eu entendo o debate sobre um tema quando o grupo que ela está entende do tema mas o papel do professor principalmente da escola básica é ensinar é transmitir conhecimento e também formar informar e formar o debate é a posteriori então o que eu quero é reedificar é trazer de volta a escola que já existiu é trazer de volta o hospital público que já existiu não precisa ser um hospital grande a unidade de saúde pequenininha o posto de saúde onde hoje só se toma vacina e só se faz tratamento então o senhor está propondo uma ordem antiga isso a volta agora falamos a mesma língua então não há nova ordem esqueçamos esta expressão porque ela é ruim para os tímpanos ela quer fazer crer ao telespectador uma associação que me desagrada ela não existe quando me comparam a um ditador apenas porque eu sou uma pessoa que é contundente quando fala que acredita no que diz e que não está preocupado com o que vai dizer agora na dependência do que disse ontem eu não gosto da comparação entende? quer dizer nada de nova ordem é aquilo que já houve é o respeito ao cidadão é a construção da cidadania é o valor de civismo é a bandeira é o hino nacional pronto bom gente muita coisa aqui eu botei aqui idealização do passado porque idealização porque para ele reedificar a ordem para ele trazer de volta a autoridade a autoridade tem que ter existido em algum momento e aí ele deixa muito claro onde ele acha que existiu existiu na escola o que ele não diz é que a escola antigamente era para pouquíssimas pessoas inclusive quando o senhor Aneias fez escola a escola ia só até a quarta série como obrigação do estado depois o estado não tinha a obrigação de te fornecer escola então a escola era extremamente excludente tá e a questão dos hospitais para mim é a maior ilação disso aqui quando que os hospitais eram bons antes do SUS na época do INAMPS na época que o sistema de saúde era vinculado ao sistema previdenciário e que gente desempregada morria ou na época das casas de misericórdia lotadas que precisavam de doações do estado e quase nunca tinham essa época que era boa isso aqui é idealização completa isso aqui é uma viagem cara totalmente reacionário o Enes ele idealiza o passado de uma maneira muito 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 abstrata e aí lembrando o Plínio Salgado fazia a mesma coisa de um jeito mais esquisito falando bom mesmo era na época dos caboclos do interior de São Paulo não existe isso que ele está falando ele inventou esse caboclo então é isso gente idealização do passado aqui é fundamental e eu só quero trazer um adendo este senhor que diz que é tão disciplinado assertivo que é o médico na empresa medicina ele foi dispensado do cargo de professor por excesso de falta em 81 então tem uma entrevista dele no Jô Soares falando nunca faltei nunca cheguei atrasado faltou sim faltou tanto que foi dispensado mas enfim hipocrisia é um dos fortes vamos lá ditadura ditadura lembra que eu estava falando sobre o panorama da época e que nós estávamos no pós-ditadura e que se declarar de direita pegava mal vamos lá manifesto é imperioso agora que o poder civil seja exercido com firmeza a turbulência social fruto da desordem da anarquia do caos podem levar em um momento do futuro não muito distante o próprio povo através de muitos dos seus órgãos a pedir a ajuda dos militares para restaurar a ordem ora a ditadura tinha acabado em 85 a constituição tinha sido um ano antes e o cara me mete no programa dele que o povo vai pedir para as forças armadas restaurarem a ordem vocês já ouviram isso aqui em algum lugar forças armadas salvem a nação intervenção militar já só que a visão do Enéas a respeito da ditadura era um pouco vacilante ele adjetivava a ditadura como sendo ruim mas ele exaltava as virtudes do governo como firmeza respeito à autoridade assertividade etc então vamos ver alguns vídeos dele falando disso chega de pôr a culpa de tudo no regime militar tudo esteve errado antes durante e depois de 64 nunca houve preocupação social neste país o número de pobres analfabetos vem aumentando ano a ano vamos acabar com isso meu nome é Enéas vamos acabar com isso meu nome é Enéas Estevão Ferreira chega de pôr a culpa de tudo no regime militar por que ele faz questão de falar isso sabe por que ele faz questão de deixar claro que não não vocês estão demonizando muito o regime militar então quando o Enéas faz críticas ao regime militar são críticas muito brandas eu vou mostrar ele fazendo uma aqui que é quando ele foi no Roda Viva gosto que haja obediência a lei e a ordem é assim que eu entendo uma nação civilizada o regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor não lamentavelmente o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental que é a formação do cidadão o investimento no homem segunda falha o regime militar asfixiou a imprensa e não existe no Brasil nenhum partido político não é só o partido que eu criei e que está hoje graças a Deus representado em quase todo o Brasil não não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder não há partido nenhum então a imprensa tem que ter liberdade para isso e ela terá essa liberdade com a nossa chegada sem dúvida para fiscalizar aquilo que está sendo feito pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação a imprensa tem que ter isso é uma coisa outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente mas enfim esse é o comentário da ditadura depois para ele está falando de imprensa mas o Buenés ele não critica violação de direitos humanos tortura prisões exílio a inflação absurda o assédio jurídico o assédio institucional a não punição dos militares a anistia para ele foda-se isso tudo então assim a ditadura ela podia ter sido melhor se não tivesse uma ou outra coisa e tal mas assim e para reiterar isso que eu estou falando vamos falar da eleição de 94 que foi a próxima porque eu vou trazer uns pontos da próxima para mostrar como o Enés foi ficando cada vez mais apologista da ditadura militar então o vice do Enés em 94 era um militar era um cara chamado Roberto Gami Silva que é um cara que trabalhou na Amazônia reprimindo movimentos camponeses e participando do movimento de colonização da Amazônia na época da ditadura esse cara Roberto Gami Silva foi um dos grandes propagadores de que ONG é conspiração e de que as ONGs eram espiãs contrabandistas nessa época que é uma visão que é muito forte nas Forças Armadas e foi a porra do Gami Silva que trouxe para o Enés a obsessão do Nióbio o Enés foi o primeiro cara a falar da droga do Nióbio obsessivamente nos programas ele estava sempre que o Nióbio era o negócio do futuro blá 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 então o Bolsonaro nem isso o Bolsonaro inventou inclusive no próprio programa de 94 o Enés promete dobrar o efetivo das Forças Armadas ora se isso não é apologia à ditadura eu não sei o que é gente nós tínhamos acabado de sair de um regime militar que não puniu nenhum dos seus responsáveis que muitos ainda estavam nas Forças Armadas e aí ele promete dobrar esse efetivo a mensagem pra mim tá muito clara tá e aí só um parênteses falando de Amazônia a visão do Prona sobre a Amazônia era idêntica à da ditadura idêntica a Amazônia devia ser ocupada colonizada explorada pra evitar invasões estrangeiras e ele defendia que demarcação de terra indígena era uma conspiração lembra que na década de 90 saiu aquele livro A Farsa e a Nomame dizendo que a demarcação da terra indígena e a Nomame era uma conspiração estrangeira dos donos do mundo etc então pro Enéas o desenvolvimento do Brasil ia vir através da colonização da Amazônia por causa dos minérios por causa da água por causa do potencial energético etc quem ia fazer essa colonização as Forças Armadas por terem entre aspas competência técnica tá a ditadura já tinha feito isso pra resultados catastróficos e o Bolsonaro continuou pra resultados igualmente se não mais catastróficos vamos lá nem direita nem esquerda isso aqui a gente pode assistir direto como o senhor já deve ter percebido não tenho nada em comum com isso que está aí aliás discordo radicalmente de tudo por isso nunca fui político jamais aceitei o elitismo da direita a desordem da esquerda nem a falsa democracia meu nome é Enéas primeiro não ele não é elitista né não é elitista o papo dele de médico na empresa medicina não é nada elitista tá o papo dele de dizer que ele é mais inteligente que todo mundo e por isso ele tem que ser presidente não é elitista não não é mas pra além disso gente vocês já viram esse papo de outsider em algum lugar né esse papo de eu não sou nem direita nem esquerda eu tô vindo de fora eu sou um apaixonado eu sou um patriota eu discordo de tudo vamos ver o próximo que ele fala disso de novo crescem as conquistas sociais no mundo capitalista ressurge a iniciativa privada no mundo socialista nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para esquerda nem direita só um caminho a seguir da ordem da verdadeira justiça social meu nome é Enéas ele demonstra isso de uma maneira bem esdrúxula né crescem as conquistas sociais no capitalismo onde no Brasil é que não era né extremo centro então essa coisa de terceira via gente é coisa de facho se eu já vi uma na minha vida tá não caiam nessa isso aqui é papo então essa ideia é de ah não eu não sou político de carreira eu nunca vou me candidatar se candidatou tá depois para deputado e ganhou mas ele se colocava como um outsider um cara de fora um médico estudioso e blá 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 e falando nisso ah eu não aceito o elitismo da direita vamos falar de elitismo então vamos falar de elitismo ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz doutor Enéas desculpe nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil que é o Lula e um brilhante intelectual de nível internacional que é o Fernando Henrique o senhor me obriga o senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal que eu não gosto de fazer mas quando o senhor diz líder perdoe-me se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte por que na sua linha de frente para o cargo máximo da nação ele apresenta uma pessoa não tem nada em particular contra o senhor mas que é uma pessoa sem preparo como sem preparo o preparo só se adquire na academia exatamente chegaremos lá o seu conceito de preparo não faz sentido isso não faz sentido não, não preparo eu nunca disse que era sábio senhor não digo isso eu sou um estudioso de ciência veja bem quando eu digo que sem preparo vamos ser claros todos nós existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A cidadão B por favor o que é preparo preparo adquire-se de modo formal nas escolas eu não consigo aceitar e por isso eu me sinto muito um minutinho se não deixa eu terminar a expressão o senhor tem todo direito de redarguir se as escolas não servem para nada para que elas foram criadas não, quem disse que não servem isso é um minutinho então se o curso primário antigo as escolas brasileiras hoje servem muito pouco eu não fiz a escola atual senhor eu fiz há 50 anos atrás sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco elas servem pouco mas é melhor a escola do que a não escola permita-me só terminar o pensamento aqui se eu não consigo entender que se lance a candidatura da república não consigo entender e que haja um aplauso de um grupo é uma pessoa que nunca estudou que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita e que perdoe-me é fala do que ouve eu não conheço nesse senhor né candidato do PT nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que consera em alguma análise profunda de questões sérias eu nunca vi isso eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação eu não entendo agora se o senhor diz que eu estou ofendendo eu não estou ofendendo fazendo um diagnóstico você está mostrando um preconceito absurdo não, não é preconceito diz o senhor para dirigir um avião exige-se um curso não há nenhuma dúvida para dirigir uma escola exige-se que a pessoa tenha um diploma para ser presidente da república não se exige nada exige-se que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder que tenha o apoio da sociedade desde que esse apoio seja manifesto não dessa forma que é metade metade da população se diz insatisfeita 56% suas estatísticas agora o senhor expõe em todos os programas nas primeiras páginas de jornal todos os dias desde 1979 as mesmas pessoas os senhores e tem as suas razões para isso os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos ele começa a botar a culpa na mídia aqui mas enfim esse é o cara que disse que não é elitista gente o cara acabou de falar que o Lula se exprime com dificuldade o Lula é um dos maiores oradores da história desse país o Lula tem uma capacidade de retórica de oratória extraordinária ele era imparável e esse cara vem falar que o Lula se exprime com dificuldade porque ele não usa as palavras do fundo do baú do dicionário isso aqui é de um elitismo atroz isso aqui é ódio a povo tá é raiva de povo esse elitismo na minha leitura é o que impediria o PRONA e o ENES se tornarem fenômenos de massa no Brasil o ENES ele demonstrava um profundo preconceito contra a gente que não era do ensino superior que não era oriunda do ensino superior ou do ensino formal e gente boa parte do Brasil não tem acesso à educação o que uma pessoa que não estudou que ouve esse cara falando isso pensa ela se sente ofendida ele é taxativo com quem não fez o ensino formal uma parcela enorme da população se enquadra nisso aqui que ele tá falando a tática dele tava completamente errada na minha leitura isso é o que impediu o ENES de se transformar no fenômeno de massas vamos lá de novo essa entrevista aqui ela é lendária assim ela é muito muito conhecida ela é muito famosa eu vou deixar bastante porque ela é curiosa a minha pergunta é para o candidato ENEAS Carneiro essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral ENEAS o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o restado forte o senhor tem demonstrado preconceito contra os que não tem diploma contra os que não tem curso superior como mostrou no debate passado ao atacar Lula por manter curso superior o senhor tem defendido posições ultranacionalistas o senhor grita como um alucinado diante disso tudo eu pergunto o senhor é fascista meu nome é Teodomiro Braga Estevam Ferreira peço ao auditório que não se manifeste posso começar a responder por favor doutor ENEAS bom vou marcar o tempo eu tenho obediência rígida ao tempo o senhor foi extremamente infeliz aliás isso é próprio do que o senhor escreve e agora o senhor me permite eu só falo eu ouvi com atenção primeiro eu não ofendi o candidato PT nem tenho nenhum preconceito eu tenho um conceito o problema é de preparo seu para se exprimir eu tenho um minutinho por favor um minutinho por favor fascista o senhor não tem direito de me interromper eu paro e me retiro do ambiente vamos respeitar não há réplica neste momento do debate meu caro Teodomiro Braga obedeça a regra como eu também isso é disciplina no nome disso muito bem eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado e eu peço o senhor retiro foi demitido por excesso de falta de segundos que perdi aqui a discussão então eu não ofendi em nenhum momento eu não tenho nenhuma forma de preconceito nenhuma forma eu tenho um conceito estabelecido para se dirigir um país para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil é fundamental que se tenha preparo não há nenhum preconceito quanto a isso e o senhor candidato aqui presente que poderá à frente defender-se não detém escolaridade e eu disse isso a ele com respeito não o ataquei não detém o volume de informações o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação foi isso que eu disse o segundo ponto agora isso eu estarei disposto aqui se houver condição de discutir com ele em questão aberta agora o outro ponto o senhor diz que eu sou autoritário eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem em que não se respeita a coisa nenhuma em que os senhores da imprensa tem o poder total como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo em que os valores etc eu estava mais demonstrando elitismo aqui né então eu estou reiterando estou tentando mostrar duas evidências de tudo e para mim essa é uma das grandes marcas do fascismo da Enéas é o preconceito linguístico é o extremo elitismo intelectual e que num país desigual como o Brasil não cola e aí gente a gente viu a porra do vídeo dele reagindo a placa lá a placa errada qual é a brisa do Enéas com língua qual é a questão dele com a linguagem né vamos ver um vídeo dele falando sobre isso fala-se muito mal no Brasil escreve-se pior políticos e jornalistas numa falta de higiene vernacular só usam o jargão o castanje e solecismos com desculpa de linguagem moderna mas a língua é o maior patrimônio de um povo desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade perguntaram ao Confúcio dois mil anos atrás o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país seria evidentemente corrigir a linguagem respondeu ele seus interlocutores ficaram surpreendidos indagaram o porquê foi a seguinte a resposta do mestre se a linguagem não for correta o que se diz não é o que se pretende dizer se o que se diz não é o que se pretende dizer o que deve ser feito deixa de ser feito se o que deve ser feito deixa de ser feito a moral e as artes decaem se a moral e as artes decaem a justiça se desbarata se a justiça se desbarata as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão não pode portanto haver arbitrariedade no que se diz é isso que importa acima de tudo meu nome é Enéas afinal meio terror analógico aqui mas enfim para o Enéas a linguagem não é só uma questão do pedantismo dele para o Enéas a linguagem é a raiz da desordem da anarquia o mundo está desorganizado e o Brasil não está indo para frente por causa da falta de respeito com a língua portuguesa e aí é o que eu falei um pouco mais cedo às vezes o Enéas identifica um problema real mas ele dá uma causa completamente não-sense então para ele falar se passa muita fome no Brasil porque não se respeita mais a língua é uma relação de causalidade que é muito não-sense mesmo sabe então por isso que eu falei para mim isso aqui é a razão pela qual o Enéas nunca 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 mesmo se ele não tivesse morrido não conseguiria se configurar como fenômeno de massas ele só conseguiria ir no rebote do bolsonarismo que é como eu falei esses dias aqui na live o Bolsonaro é o inverso disso o Bolsonaro é bonachão ele sim se expressa muito mal não consegue falar direito joga farofa no colo come o leite condensado entrando os pão tudo na fresta fala palavrão pra caramba é mal educado é grosseiro ele é o inverso e ele se configurou como fenômeno de massas sacou? então no Brasil o que colou foi a extrema mediocridade do Bolsonaro o Bolsonaro é medíocre em tudo ele é medíocre nas forças armadas ele era medíocre como deputado ele era medíocre como ladrão ele é medíocre ele comete crimes medíocres e como presidente eu não preciso nem dizer medíocre é elogio ele é dizer que ele tá na média ele é bem abaixo de medíocre mas é ele que se transformou em fenômeno de massas adoraria ver o Enéas tendo que se aliar com o Bolsonaro que é um cara que é o contrário de tudo que ele defende aqui por causa das circunstâncias que é uma coisa que com certeza aconteceria e aí nessa toada o nosso próximo ponto é concentração de poder e tecnicismo vamos lá se houvesse um concurso para presidente da república nenhum desses candidatos seria aprovado aliás seriam reprovados na primeira prova de português e se por acaso algum deles colasse seria reprovado na segunda de matemática são muito mal preparados meu nome é Enéas tá o que ele tá querendo dizer aqui ele não tá só dizendo que os outros candidatos são despreparados ele tá querendo dizer que ele é o mais preparado então pro Enéas ele tinha que ser presidente porque ele tem mérito tá o Prona defendia um governo técnico você já ouviu isso em algum lugar lembra do ministério técnico do Bolsonaro o Enéas é um tecnicista em detrimento das ciências humanas pra ele português e matemática é o que você tem que estudar em física e biologia etc é o que você tem que estudar pra ser um bom presidente vamos lá mais um sendo eu o presidente acabarão as discussões longas e estéreis as decisões sairão rapidamente do papel para a prática eu darei o exemplo a nação de firmeza e segurança fazendo reacender no povo a chama da cidadania e da confiança na pátria meu nome é Enéas ó vocês tem que reparar que o Enéas sempre fala eu, 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 eu eu vou fazer isso tem uma concentração imensa na figura dele e outra coisa o Prona como um todo defendia uma concentração de poder nas mãos do executivo porque o Enéas é um ser iluminado melhor que todo mundo e é um gênio se ele tiver o parlamento que é burro atrapalhando ele ele não vai conseguir reerguer a nação então como ele atingiria essa concentração seria uma mudança na lei? segundo ele não vamos ver como ele atingiria porque de certa maneira elas tem um ponto em comum o senhor eleito pergunta o senhor Nelson fechará o congresso e o senhor Adinabas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador segundo nome não gravei senhor Nelson o segundo Nelson Oliveira pergunta se o senhor vai fechar o congresso uma vez eleito e o senhor Adinabas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador para os senhores cadê a câmera agora para os telespectadores para os senhores telespectadores muito obrigado pela pergunta o senhor Nelson resposta clara fechar o congresso não é desnecessário o congresso é inepto não há nenhuma necessidade de fechá-lo diante de uma vontade forte de aço diante da determinação inequívoca de mudar os destinos da nação coisa que não há muito tempo diante de uma palavra que não tenha compromissos com grupos alienígenas diante de uma determinação de fazer com que de fato exista uma vontade nacional a favor de toda a sociedade o congresso naturalmente seguirá o seu caminho que é o de defender também a sociedade para os segundos não gravei o nome é complicado adir adir né o senhor me perguntou se eu me considero ditador a palavra exige que se faça uma análise do seu conteúdo semântico eu sou uma pessoa de determinação eu tenho convicção no que eu digo eu não sou um homem que vive titubeando eu não gosto do verbo achar eu passei a vida inteira estudando não foi para ser presidente da república nunca nem pensei nisso aliás não gosto do modo como política é feita no Brasil não gosto dessa maneira mentirosa hipócrita não gosto disso eu quero ser estadista então se eu perguntar se eu me sinto um ditador é difícil responder eu sou disciplinado quer dizer quando eu chego no lugar eu pergunto com as suas regras e eu obedeço as regras então quando nós estivermos no poder haverá regras claras claras regras apoiadas na lei e a lei será cumprida não tenha dúvidas senhor Contreras então como que o Enés vai conseguir concentrar esse poder na mão do executivo cara bandeira do Espírito Santo trabalha e confia é só ele ter a vontade de aço que o congresso vai seguir e confia é isso que está faltando está faltando o presidente gritar mais e chegar mais na hora e gente claro né o Enés ele não queria só que você acreditasse que ele é inteligente ele queria demonstrar o quão inteligente é pra você vamos ver ele demonstrando toda a genialidade dele a trajetória da lua em torno da terra é determinada por uma lei física nenhum de nós pode alterá-la o sol nasce no levante e ao entardecer desaparece no poente nenhum de nós pode modificar esse fenômeno cedo ou tarde a morte se abaterá sobre cada um de nós nenhum de nós pode evitá-la mas a história de um povo não é predeterminada como a trajetória dos corpos siderais e a imesorabilidade do ciclo vital a história de nossa pátria pode e deve ser feita por todos nós basta para isso que não mais nos deixemos dirigir por esta meia dúzia de pascáceos que fizeram nossa terra mergulhar no abismo em que nos encontramos chegou a hora de segurarmos na mão a tocha olímpica de uma grande corrida que faremos todos nós juntos tendo como única meta a salvação da nossa pátria meu nome é Enéas é assim vocês entenderam o método dele né de te convencer de que ele é inteligente a água ferve a 100 graus celsius a nível do mar grama é verde verde é bambu bola na rede meu nome é Enéas incrível eu tenho certeza que o povo brasileiro assistiu isso e falou assim cara como ele é preparado realmente o preparo desse homem eu fiquei embasbacado entorpecido então assim gente eu e o Comuninja a gente deve ter assistido umas 3 horas de material do Enéas e a gente viu coisas como essa de novo e de novo é que essa é a mais ostensiva e terror analógico também né que é uma coisa que no vídeo do Collor vocês viram aí vamos pra outras coisas do ponto né a gente falou então do tecnicismo da concentração de poder nas mãos do executivo através do trabalho e confia e aí a gente vai pra economia porque o Enéas ele é uma pessoa que defendia um fascismo de um formato um pouco mais tradicional que é de uma economia intervencionista mas por que eu botei intervencionista entre aspas vocês vão entender né primeiro vamos ver esse vídeo aqui excelente pergunta o empresário tá basicamente falando assim doutor Enéas o meu tá garantido no seu governo que teu papo aí tá meio de estatista no nosso projeto que está ainda no computador ainda não está na impressora embora nós estejamos a um mês da eleição não quer dizer nada gente eu tava vendo esse vídeo e o cara vai responder e o maluco fala assim embora estejamos a um mês da eleição o Enéas vai ficar um minuto putaço dá uma olhada isso não quer dizer nada se o senhor me perguntar o esforço que foi feito porque nós não temos a máquina do governo trabalhando pra nós o esforço gigantesco que foi feito o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir pra população um mês antes ainda mais porque se o senhor me perdoe se o senhor me perdoa né todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai por favor eu não quero que os senhores me amem mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido o senhor diz que está um mês de modo irônico um mês é tempo de sobra pra quem não é imbecil pra entender teses agora se o senhor precisa de um ano pra entender uma tese ele deve dosar urina porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica é muito boi por favor é muito boi agora por favor para dentro do ar para dentro do ar a cara do povo ele é a cara do povo mas vamos ver ele responder a pergunta por favor a pergunta do senhor Valente do PNBA por favor por favor senhor Marcio eu repito se for preciso daqui a pouco senhor Marcio não há contradições empresa é fundamental fundamental quando se fala em economia de mercado o pruna não é socialista ponto não tem essa posição dúbia ambígua de se dizer quando interessa a favor da iniciativa privada quando interessa não, não o pruna é a favor da iniciativa privada ponto primeira etapa respondido claro e quando eu digo isso digo de um modo irretorquível irrefragável é a favor da iniciativa privada o senhor não está falando num governo intervencionista como é que fala eu assim não termino a responder o primeiro ponto dos meus colegas que aguardaram no próximo bloco eu gostaria que o senhor eu respondo a cada um de cada vez eu gostaria que o doutor Anés completasse a pergunta do empresário Marcio Valente e a gente vai para o intervalo perfeito o empresário para ser específico depois a gente desenvolve o estado pode agir em duas coisas não o faz porque é fraco extremamente fraco porque os governantes têm sido pacóvios títeres bonecos na mão do capital como é que o estado pode intervir pode intervir em tributação e em taxa de juros briguem à vontade discutam à vontade mas é a nossa tese nós a defenderemos até o fim taxas de juros e tributação então no caso específico o senhor perguntou da empresa a tributação que é paga hoje é algo absurdo é algo inconsistente é algo ilógico o PRONA tem um projeto nós num tempo recorde trabalharemos com quatro impostos dois federais um estadual um municipal e iremos até isso já está escrito está no computador iremos até aquela faixa do imposto só deixando a contribuição previdenciária de lado mais para frente nós diminuiremos bastante as alíquotas faremos com que o empresário possa investir porque diminuindo taxa de juros também ele se sente bem para investir hoje qualquer indivíduo que tem bom senso e quer ter lucro ele prefere aplicar dinheiro é mais fácil do que investir então as empresas terão o direito de viver dentro de um estado dentro de um conjunto em que a sociedade terá prazer de trabalhar e o empresário de investir haverá um retorno que hoje é mínimo hoje o retorno do capital próprio brasileiro é menor do que o internacional ele aparentemente é maior quando se trabalha com só um momento enfim aí depois vai para o intervalo gente é isso que ele está chamando de intervenção ele fala o tempo todo em intervenção nos programas no estado interventor etc no estado regulador mas quando pedem para ele entrar nos meandros ele chama de intervenção isso aí que ele explicou taxa de juros e tributação ele é mais direto quando ele fala do capital estrangeiro que também é uma coisa bastante do fascismo clássico que é abrir mão de um projeto com a burguesia internacional para favorecer a burguesia nacional isso é tradicional do fascismo antigo hoje a gente tem um fascismo interguista mas é por isso que eu botei intervencionista entre aspas é isso que ele está chamando de intervencionismo tá e ele tinha essa visão de de uma uma um estado racional a visão tecnicista que defende interesses nacionais era bem uma coisa tipo não temos ideologia nós somos técnicos tá então aí outras coisas a respeito da economia o Enés era bastante contra a privatização de estatais ele foi veementemente contra a privatização da Vale por exemplo e das siderúrgicas etc isso ele era mesmo e ele tinha uma ideia um pouco difusa de capital estrangeiro era uma coisa um pouco difusa às vezes ele mencionava alguns países específicos Alemanha Estados Unidos e tal mas é depois eu vou mostrar um negócio de como ele vou mostrar um panfleto para demonstrar como ele se referia a esse tal capital estrangeiro que é de forma difusa nunca falando de burguesia nunca falando de classe ele raramente fala de classes e aí esse próximo vídeo ele começa falando da mesma coisa mas aí ele entra em outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês meu nome é Zé Paulo sim senhor o senhor disse que quer um estado intervencionista deixa eu amarrar bem forte técnico intervencionista a frase não é minha é do professor Alain Touraine professor de sociologia da França autoritário também peraí continua com o senhor eu respondo para ele como quiser se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade que ela se faça respeitada se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu se é isso que o senhor quer dizer é bom então vamos lá o senhor quer um estado desse jeito isso o senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo sem dúvida aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro não disse isso não disse isso um minutinho só perguntaram-me quem eu admirava no exterior eu disse pela personalidade forte pela coragem de enfrentar o monstro mas eu não disse eu não sou socialista deixou bem claro eu defendo a livre iniciativa eu defendo a economia de mercado então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro não disse isso um defensor de uma economia de mercado não liberal o que que é ele me perguntou posso complementar como é que pode combinar a defesa da economia de mercado com o estado chat quem é um defensor de economia de mercado não liberal dá um exemplo como é que como é que tá fugindo tá fugindo tá na ponta da língua como é que é não é não desculpa perfeito eu digo agora com clareza pro senhor pra todos veja bem primeiro que o que é está diante de nós é toda uma encenação ele não dá um exemplo é toda uma farsa vamos devagar ele não dá um exemplo ele fala do Fidel e aí o que que eu quero falar aqui algumas pessoas vão aparecer aí falando ah mas o Enéas defendiu o marxismo não o Enéas ele tinha admiração por algumas figuras por conta do passado militar então ele falava eu admirava o Fidel porque ele era militar porque ele é uma figura assertiva ele também já foi em reuniões do PCB por causa do Prestes ele admirava o Prestes porque o Prestes era militar agora ele fala de novo e de novo e de novo que ele não é socialista que ele acredita em livre iniciativa livre empreendedorismo etc tá então não caiam nessa tá foi a mesma exatamente é a mesma coisa do Bolsonaro falando que admirava o Chaves Bolsonaro sempre foi fascista mas quando o Chaves ganhou ele disse que ele respeitava o Chaves por quê? porque o Chaves é militar nunca se esqueçam que o Enéas também era militar tá então só pra tirar isso mas vamos pro último que é homofobia e um profundo moralismo pode mudar o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas eu gostaria o senhor disse que é um vício é uma perversão o senhor como médico sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá o tema agora a pergunta é o seguinte o homossexual vai ser discriminado no seu governo e o que o senhor pensa do tema? perfeito a pergunta é clara e vamos responder da mesma maneira que temos feito em todos os locais vira pro senhor bem devagar o homossexual sem dúvida pertence a um grupo veja o senhor que se se generalizasse representaria a extinção da espécie dois homossexuais isso o senhor fala isso o senhor fala com base em estudos o senhor meu Deus os 12 homossexuais têm espilatozoides não têm óvulos é impossível ver reprodução por favor isso é curso primário não é ginásio nem universidade por favor por favor tudo bem é óbvio não é doutor não mas ele está perguntando tudo bem tudo bem eu me equivoquei na pergunta o senhor é que fez a perna não fui eu por favor doutor perdão mas com o avanço da ciência não 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 há avanço de ciência um minutinho para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina quando a gente nasce nós temos cromossomos por mais que se façam operações intervenções cirúrgicas que se estirpe a genitalia externa de um homem que nasceu homem que se fabrique um órgão genital feminino um silicone por mais que se criem seios artificialmente que se faça a depilação cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo doutor eu preciso explicar eu preciso explicar isso todo mundo sabe que homem com homem não dá filho mulher com mulher não dá filho eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema a resposta sobre o tratamento do homossexual é importante a lição dela ela é importante do seu ponto de vista mas a pergunta dele nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo tem gente que pode até pensar que o homossexual ele disse a ciência faz avanços alguém disse isso aqui no programa alguém disse mudar a base genética que eu saiba transformar xx em xy xx eu não conheço mas agora com relação ao tratamento vamos lá vamos lá vamos lá o tratamento o homossexual é um ser humano como qualquer outro ser humano que merece respeito merece educação merece escola quer dizer educação merece hospital merece tudo agora uma coisa é ele existir como ser humano vou falar bem devagar para não haver distorções outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual veja bem ele pode ser exemplo como artista artista um escultor um pintor agora ele não pode está errado quem disser isso porque a sociedade é feita para se reproduzir não estou nem usando textos bíblicos estou falando de ciência o maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie é maior até o que da preservação do próprio indivíduo então o homossexualismo veja o senhor ele não pode ser apresentado como uma terceira via como um caminho natural não o homossexualismo é veja o senhor um desvio de que natureza é a muita discussão muita discussão quando o senhor se torna a organização mundial de saúde eu conheço o que o senhor está dizendo há muita discussão não há consenso mas uma coisa é clara ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade vai ser discriminado no seu governo vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui antes durante e depois vai ser tratado com todos os direitos aqui um ser humano tem direito mas não por exemplo homossexuais casarem isso é um absurdo o nosso partido não aceita escute os senhores todos tem todo o direito de pensar contrariamente mas eu tenho posições definidas não estou procurando votos eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa a ligação o casamento aceito como está ocorrendo de quando em quando como se apregou todo o seu partido pensa desse jeito o senhor está autorizado a interrogar não as pessoas que gritam meu nome é leste mas os líderes os nossos presidentes já gerais o senhor virá essa resposta desculpa mas não tem como eu tive que colocar o trecho todo e não é pouco homofóbico não tá gente e ele está errado até no que diz respeito a ciência ele está redondamente errado no que diz respeito a ciência mas eu não vou nem entrar nesse mérito porque é trazer o mérito para a ciência e não é não é ciência o mérito assim o Ciro disse que esse cara era razoável esse cara eu não tenho muito o que comentar não tá mas não é só homofobia é moralismo também deixa eu trazer aqui outro vídeo a primeira coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a empresa se comporta atualmente por exemplo cito de modo claro na capa de uma revista aparecem as três figuras magnas do país sua excelência o presidente da república sua excelência o presidente do congresso sua excelência o presidente do supremo tribunal federal vestidos como pessoas do sexo feminino numa dança a revista se chama revista veja eu não entendo que lucro que vantagem a nação tem com isso estou sendo sincero com a mesma clareza com que falo sempre então repare chamam-me de autoritário eu digo não eu quero ordem quero respeito quero liberdade de expressão mas quero responsabilidade também e quero crer que não há nenhum pai de família que goste de às sete horas da noite ligar um instrumento um parede de televisão e ver na tela expostas cenas de lascivia de luxúria de lubricidade de sexo quase explícito que deformam a personalidade e formação dos seus filhos eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso essas teses são claras eu estou repetindo como você bom ele repete a homofobia aí com o caso da veja e um pouco de misoginia também mas aí ele fala da lascivia da luxúria da lubricidade gente o Enéas conforme o tempo foi passando ele começou a virar uma caricatura dele mesmo se é que isso era possível e ele foi convidado para ser professor na escolinha do barulho eu não vou comentar eu só vou mostrar eu vou chamar do Nafifi já sei se chamou do Nafifi é um vocábulo simples o que quer dizer Greta de acordo com os meus conhecimentos Greta quer dizer uma abertura estreita uma fenda perfeita de acordo com os meus conhecimentos de acordo com os meus conhecimentos de acordo com os meus conhecimentos eu só queria dizer 0,46% dos votos realmente impressionante a voz do povo em 94 eles conseguiram eleger uma deputada só que foi a Regina Gordilho eu vou mostrar só um trechinho da Regina Gordilho aqui a única deputada do Prona só o começo já é bastante interessante me chamo Regina Gordilho faço parte da classe média alta do Brasil há dois anos atrás apenas me envolvia com meus problemas da minha empresa não tinha conhecimento da violência no meu país algo muito forte aconteceu na minha vida que mudou a minha posição hoje sou vereadora e a primeira mulher presidente da Câmara do Rio de Janeiro luto contra a violência e a impunidade do meu país por isso sou perseguida e ameaçada de morte ela falou vereadora porque ela foi eleita vereadora na década de 90 pelo PDT a Regina Gordilho ela se elege muito em decorrência da tragédia que ia cometer o filho dela o filho dela foi muito pela polícia então não tem tanto a ver com o programa do Prona tem mais a ver com uma comoção pública a respeito do que aconteceu com ela só que a Regina Gordilho vira uma porta-voz do Prona dentro da Câmara então ela leva todo esse programa que a gente falou pra dentro isso em 94 o Enéas ele conseguiu mais tempo de TV e ele conseguiu 7% dos votos em 94 foi um pouco mais o discurso dele ficou mais radical teve mais repercussão em 96 dois anos depois o Enéas começa a apoiar candidaturas municipais pra prefeitura e o grande destaque é essa figura aqui que eu já vi gente no chat falando sobre doutora Vanir minha candidata a prefeita 56 por que a senhora não aparece nas pesquisas o governo a imprensa e os institutos de pesquisa estão sempre unidos e sempre contra o povo é por isso que os senhores são sempre enganados meu eleitor para prefeito digite 56 para vereador digite novamente 56 o Pruna é a única esperança 56 meu nome é Vanir lembra que eu falei que o Pruna começou a virar uma caricatura dele próprio pouca caricatura isso aqui né e aí eu quero que vocês prestem atenção no que eles falaram eles falaram que é pra você não confiar em pesquisa porque a pesquisa é tudo marmelada guardem isso que a gente vai falar disso depois em 98 é um ponto de virada pro Enéas por que? o Enéas ele começa a se aproximar da extrema direita dos Estados Unidos principalmente um cara chamado Lyndon LaRouche o LaRouche é um teórico da extrema direita que defendia que o tráfico de drogas era organizado por judeus pra acabar com a unidade nacional denunciava conspirações globalistas e dizia que a unidade nacional estava em perigo em todos os países em 96 eles fazem um panfleto chamado Brasil em Perigo que é bastante inspirado nesse cara no LaRouche mas também é inspirado num cara chamado Tasso Vilar um argentino aquele general argentino que escreve um livro chamado complô pra aniquilar as forças armadas de nações ibero-americanas Tasso Vilar defendia que o Mercosul era um aniquilador de patriotismo assim como o Foro de São Paulo e a Teologia da Libertação esses caras influenciam muito o Enéas ele produz um panfleto que é um dos panfletos mais radicais dele que é esse aqui Brasil em Perigo aparece até na campanha da Havanir livraria editora Enéas Ferreira Carneiro Limitada guardem isso aqui também gente esse panfleto eu li ele inteiro ele é um assédio aos sentidos tá design gráfico esmapassion tá plano diabólico injetamos nossas bombas eles enfraquecem e serão nossos escravos tá aqui um aviãozinho escrito donos do mundo lembra que eu falei que eles tem uma espécie de combate ao capital internacional de uma maneira meio difusa aqui eles chamam de donos do mundo isso aqui pra mim é apito de cachorro tá porque ele tava muito próximo do Lindon LaRouche nessa época donos do mundo são os judeus pro Lindon LaRouche então oligarquias é um negócio bem difuso ele não falou o nome aqui ele não falou por falta de precisão não o cara que sempre fala que é muito preciso no que fala botar donos do mundo não é à toa tá desordem drogas perda de autoestima desconfiança ódio e desemprego aí o Brasil rachando e o aspirador água floresta metais petróleo gás biodiversidade transportadora os donos do mundo é um tom conspiracionista tá é um tom conspiracionista aí tem várias páginas eu peguei a última dessa série aqui décimo é o décimo ponto desvalorizam-se passo a passo todas as formas de trabalho produtivo estimulam-se todos os tipos de especulação levando progressivamente a nação à ruína é o culto do bezerro de ouro tem um panfleto que ele fala que uma das culpadas é a maçônia conclusão com a nação esfacelada ninguém mais acreditando no trabalho no governo na família na igreja em coisa alguma destruídas a noção de patriotismo e de autoestima finalmente com o povo todo convencido de que o estado não serve pra nada que está falido que não deve se meter em coisa alguma que deve ser o menor possível está justificado a partir daí o festival de privatizações de entrega do patrimônio nacional já falei o Enes era contra as privatizações mas a gente tem que ler isso aqui invertido o Enes quer retomar a crença no trabalho no governo na família na igreja nas noções de patriotismo na autoestima isso aqui é toda a retórica dele falada de forma invertida novamente às vezes o Enes identifica um problema real mas ele dá uma causa de uma solução falsa típico do fascismo e é por isso que o fascismo consegue se transmutar em fenômeno de massas lembrando que a maior parte da população brasileira era contra as privatizações ainda é até os dias de hoje até 2023 a maior parte das pessoas que tem opinião sobre privatizações são contra entende só que um fenômeno fascista sempre tem que se alinhar com a burguesia nacional pra se tornar um fenômeno de massas é por isso que o Bolsonaro se tornou fenômeno de massas porque ele se alinhou com a burguesia interguista liberal neoliberal o Enes não o Enes não foi abraçado pela burguesia brasileira essa retórica do Enes rendeu 2,14% dos votos pra ele foi bem menor do que o anterior então não colou não colou essa retórica mais extremada dele não ficou legal sabe e aí nós temos um momento de declínio o fim depois do fim o Prona começa a entrar em declínio começa a virar uma caricatura dele mesmo em 99 ele entra pra escolinha do barulho em 2000 eles tem a maior denúncia de corrupção da história do Prona que é vazou um áudio da Vanir Nintz cobrando uma taxa pras pessoas entrarem no partido e a taxa era paga mediante a aquisição de cartilhas de formação política da livraria do Enéas mesmo assim depois que a Vanir foi eleita ela não foi caçada e aí nós temos por mais que eu esteja falando em declínio nós temos isso aqui prestem atenção nesse vídeo o Ibope apontou o meu nome em segundo lugar para deputado estadual e o doutor Enéas 5656 em primeiro lugar para deputado federal deputado estadual meu nome é Vanir 56500 o Ibope apontou o meu nome disparado em primeiro lugar para deputado federal e a doutora Vanir 56500 em segundo lugar para deputado estadual sou candidato a deputado federal meu nome é Enéas 5656 o Ibope apontou mas assim doutora Vanir minha candidata a prefeita 56 por que a senhora não aparece nas pesquisas o governo a imprensa e os institutos de pesquisa estão sempre unidos e sempre contra o povo é por isso que os senhores são sempre enganados é para acreditar ou não é para acreditar nas pesquisas? e assim o Enéas foi eleito deputado federal mais votado do país e isso é o que dá a impressão de que ele sim se configurou como um grande líder e tal mas gente o Enéas ele agradava bolhas muito específicas lembrando ele se candidatou para o São Paulo tá em 2002 uma pesquisa do Ibope apontou que o Enéas tinha 72% de rejeição para presidente 72% de rejeição o que que aumentou tanto a rejeição dele nessa época? esse vídeo aqui sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica só cinco países no mundo tem o monopólio do poder nuclear impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares é preciso construir a bomba não para jogar a bomba em ninguém mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945 se o Japão tivesse a bomba ninguém se atreveria a ter destruído o Hiroshima e Nagasaki meu nome é Néas essa coisa da bomba fez ele parecer um maluco não colou legal a galera não comprou tipo ah e esse cara para presidente nem fudendo esse cara é maluco essa foi a ideia sabe mas ele foi o mais eleito em São Paulo porque ele agradava uma bolha tanto de gente que votava com voto de protesto quanto de gente branca de classe média alta que tinha respeito pela autoridade etc gente lembrando que São Paulo é um estado bastante reacional é um estado historicamente conservador o estado não a cidade e aí quando ele estava na Câmara Federal qual foi o foco dele aí sim o fascista começa a trabalhar né o foco foi combater o aborto combater a descriminalização das drogas propor a obrigatoriedade da bíblia na escola ser contra o estatuto do desarmamento proibição de beijo entre pessoas do mesmo sexo aumento do efetivo das forças armadas e prisão de líderes do MST aí o fascista trabalhando aí ele vira fascista de fato né Plínio Salgado fez a mesmíssima coisa quando ele virou deputado era só pauta moral era só pânico moral era só questão de perseguição em grupos políticos opostos tá mesma coisa e aí em 2006 o Prona se funde com o PL o Partido Liberal e forma um partido chamado Partido da República o PR por que que eles fazem isso pra tentar superar a cláusula de barreira eles não conseguem superar e o Prona é dissolvido dentro do PR o Prona perde o seu programa né o Enes tava com leucemia já e ele em 2007 morre de leucemia e aí a extrema direita entra numa baixa de novo até a ascensão do Bolsonaro então aqui uma foto do Enes quando ele já tava com leucemia bastante avançada e ele teve que tirar a barba e aí ele morre aos 60 e poucos anos não lembro quantos anos em 2007 tá o que que tá rolando agora o Enes tá sendo reabilitado pela extrema direita por que? porque a extrema direita voltou a ser organizada e por que a extrema direita voltou a ser organizada ela tá buscando na história figuras pra se basear então nós temos aqui ó um ano depois que esse cara morreu surgiu esse maluco aqui escrito Enéias filho escrito Enéias errado ele não é filho do Enes tá ele só tava querendo pegar a estética do Enes e tipo foda-se candidato palhaço tá ligado candidato ele escreveu o Enes errado ele não foi nem capaz de fazer isso não é o João Carvalho tá mas agora a gente tem isso aqui ó Enéias tinha razão nova resistência grupo que tá hoje muito dentro do PDT inclusive não é à toa que o Ciro admira o Enes também nós temos aqui uma ilustração do Bolsonaro carregando o Enes então a extrema direita contemporânea tá reabilitando o Enes inclusive pesquisando sobre ele qual foi uma das primeiras coisas que apareceu Brasil paralelo Enes Carneiro vida e pensamento de um ícone brasileiro Brasil paralelo mamando o Enes o que é impressionante porque o Enes era contra a privatização ele era a favor de um estado interventor como que essas pessoas conseguem defender essa dissonância cognitiva por quê? porque as pautas morais e todo o substrato fascista é o mesmo mesmíssimo e pra eles isso que importa eu não tenho a menor dúvida comunistas não gostam muito de prever o futuro mas eu não tenho a menor dúvida nesse caso de que se o Enes estivesse vivo ele ia dar um 180 que nem o Bolsonaro e começar a defender privatização tenho certeza certeza o Bolsonaro fez isso o Enes ia fazer a mesma coisa consistência política não é o forte dele era um tremendo do hipócrita eu mostrei isso aqui várias vezes e aí pra terminar enfim né nos últimos 10 anos esperei em vão que os libertários se mobilizassem para restaurar a ordem de liberdade nada aconteceu veio uma ditadura sanitária onde a escumalha impôs as piores restrições aos nossos direitos e nada aconteceu e agora os mesmos patífios ignominiosos criticam aqueles que querem fazer alguma coisa não me demoverão do meu intuito de me candidatar me infiltrar no sistema tirânico por dentro é desmantelar a tirania com um comando infiltrado atrás das linhas inimigas meu nome é Paulo Kogos 14-0-38 deputado estatual e o Kogos tá com uma camiseta do Olavo de Carvalho que tal qual o Enes está morto a gente termina nessa toada novamente o Kogos é um ancap e ele tá defendendo um cara que era contra a privatização e defendia um estado interventor por quê? porque eles se alinham em basicamente todo o resto que é o que importa o substrato fascista espero que vocês tenham gostado eu gostei muito de fazer lembrando que quem escreveu o roteiro em boa parte foi a Suede eu contribuí bastante também mas ela fez a pesquisa de fichamento dos livros que eram necessários então ela fez a maior parte do trabalho o Como Ninja me ajudou a garimpar os vídeos e o meu objetivo aqui era mostrar as evidências pra vocês era mostrar o próprio Enes falando dele mesmo vocês não precisam acreditar em mim e novamente o objetivo era fazer com que pessoas da esquerda e pessoas que estavam indecisas ficassem convencidas do fascismo do Enéas gente que é fanboy do Enéas não está contemplada nessa live eu não tenho a menor intenção de converter vocês inclusive se vocês quiserem comentar eu até agradeço porque isso faz meu vídeo ir mais longe é isso gente fiquem bem beijo no coração de vocês Z it was me